Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com.net.org Pessoal, é o seguinte, vídeo 2 da série do quê? Testador de acorvador óptico, correto? Quem assistiu é o vídeo 1, teve o vídeo extra Então, pessoal, esse é o vídeo 2 da série, né? A série, vídeo número 2 E é o seguinte, vou mostrar pra vocês, é um vídeo bem curto também E é um vídeo que eu vou mostrar pra vocês O nosso desenho esquemático eletrônico, mais uma vez Só que, vou dar uma modificada nele porque o nosso circuito ganhou um plus Como assim? Olha que plus é esse, cara? Ganhou uma coisa a mais O nosso testador de acorvador óptico também vai ser um testador de LED, pessoal É sério, Rodrigo? Sim A ideia, falei aí no vídeo diferente, que tá aí também no meio dessa série Não tá constando na série, tem um nome diferente Mas eu dou aqui o agradecimento também ao Rodrigo Monguilhote O Chará, tem o mesmo nome que eu E deu a dica Ele não desenhou o circuito, mas ele deu a dica e tá valendo Claro, com certeza, né? Ainda bem que a gente sabe desenhar alguma coisa Por bem Então assim Poxa, por que só testar acoplador óptico? Só não, né? Eu não encontro no mercado aí E na China eu não vou procurar Por bem Então a gente vai testar LED também Vocês viram que eu tinha um testador de LED? Recebi outro dia aí E imagina A acoplador óptico pra fonte chaveada Show, hein? E LED também Em vez de usar a bateria de 3 volts e o testador Beleza, pessoal Então eu vou mostrar pra vocês aqui na bancada já já A modificação no esquemático eletrônico Rodrigo, onde está esse esquemático eletrônico? No vídeo 1, pessoal Vídeo número 1 dessa série Tá lá A gente desenhou junto Aqui eu vou dar uma modificada nele E vou mostrar pra vocês já Lá na protoboard Validando 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 O circuito eletrônico Mas Rodrigo, por que 3 vezes falou validando? Sabe por que, pessoal? Chega até próximo Porque desenhar o esquemático eletrônico é legal Mas agora você ter validade sobre aquilo Você poder validar aquele desenho Na prática Na vida real Com os componentes eletrônicos Que todos sabemos não são 100% precisos nunca É bacana Então assim você sabe Que o desenho Se você seguir Vai dar certo Mesmo com componentes eletrônicos Estou até com 5, 10, 15% de variação Tolerância Beleza? Então vou mostrar isso aqui No desenho Modificar o desenho Mostrar a protoboard Funcionando Já liguei até a fonte Ela é meia lenha Pra ela esquentar Brincadeira Mais 9 volts A gente vai gerar E esse vai ser o número O vídeo número 2 da série Rodrigo e o 3 No 3 Já vou dar o spoiler A gente vai desenhar O circuito Lá No computador Seja no Tinkercad Ou outros mais Beleza? Tá isso Vamos pra bancada Bom pessoal Vocês que acompanharam O vídeo 1 da série Já viram esse esquemático Tá? Pra testar Acoplador óptico De 6 terminais 4 terminais E blá 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 Então aqui Eu vou botar aqui Mais Segundo Da série Ok? Vou até pintar aqui De Amarelo também Porque é o segundo Como assim Rodrigo? A modificação Que a gente vai fazer Pra esse aqui Ser um testador De acoplador óptico Mais LEDs Mais LEDs Pessoal Ou seja Acoplador óptico Mais Mais LED Tá aí Ok? E aí Vai ser aqui ó Vamos puxar um fio Vamos botar aqui Uma resistência Vamos botar aqui O nosso Diodo LED E pronto Acabou Nada mais que isso Pessoal Simples assim Ok? Agradecimento Uma vez mais Pro Rodrigo Monguilhote Que é o nosso chará Mas Rodrigo Por que tu fala Tanto do cara? É porque Agradecimento De quem vem a ideia Eu acho que tem Que ser sempre necessário A gente Não depende De todo mundo Mas agora Sozinho A gente não é muito Muito bem Ninguém não Então vamos lá E esse resistor Aí que tá Esse LED aqui Vamos considerar um LED Que consuma 2 volts Ok? Somente Ah Rodrigo Tem LED de 2,2 Tem LED de 1,1 É Então tô botando na média Pra ser Um Um Vamos botar assim General LED Ok? Um LED geral Pessoal Esse aqui O testador Beleza? E de quanto é Essa resistência aqui R igual a quanto? Bom Isso é bacana Pegamos aqui do positivo Tá bonito Tá legal Show de bola E Viemos Anodo Ah Rodrigo O que é isso aqui? Anodo Catudo Anodo Cátudo Como falam Na minha época Não era assim E como a gente Calcula essa resistência? Vamos lá Calculadora na mão Diretora pega aí E vai ser basicamente assim Fazer bem detalhado Primeiro aqui Lei de homem Sempre faço com vocês Rei Rodrigo, virou rei? Virei não Resistência, tensão e corrente Se eu quero saber a resistência Então a gente vem assim Resistência igual a tensão sobre corrente Beleza Resistência vai ser igual a tensão da fonte EV menos tensão do LED Ok? Dividido pela corrente que a gente vai falar a padrão que é 0,02 Fechou? Então a resistência vai ser quanto? Tensão da fonte, como eu falei, 9 menos 2 volts padrão Dividido por 0,02 Como está aqui Qual vai ser a resistência? Resistência igual a 350 ohms Fechou, pessoal? Ah, mas Rodrigo, peraí, 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 peraí Tu está doido Não tem resistor de 350 ohms aqui, ó Pinta até de rosa É verdade Então nós vamos para o valor comercial mais próximo 370 Não, senhora Nós vamos para o resistor de 470 ohms Pronto Mas Rodrigo, tu botou 470R Dá na mesma Está aí 470 ohms Bom, se a gente é 350 Aumentamos em mais de 100 ohms É mais garantido segurar a corrente Não vai apagar o LED Tá? E Ao mesmo tempo Mantém o circuito funcionando Então esse resistor aqui, ó Diretora Vai ser de Resistência igual a 470 ohms Simples assim Epa Fechou Será que funciona, Rodrigo? Será que essa parada que tu está inventando aí funciona? Pessoal, agora chegou O X da questão Como a gente tem agora um testador de couplo do óptico Mais LED Já descobriu uma resistência E já temos aqui o LED que vai estar em teste Que vai ser Esse ponto E esse ponto E esse ponto onde a gente vai encaixar o LED ali, né? Pô, bem Passando isso aqui Para a vida real O que nós vamos ter? Nós vamos ter a protoboard Como eu falei nesse vídeo pra vocês Que está bem aqui Diretora Diretora está pegando Já temos o push button Esse LED aqui, ó Está em teste Ok Temos o resistor de 470 ohms Diretora, mostra lá É difícil pegar, né? Mas está lá Resistor de 470 ohms Bem aqui É a modificação do circuito E aqui a gente tem Para acoplador óptico De 6 terminais Como esse Certo? Mas no caso A gente está utilizando de 4 E esse LED aqui, Rodrigo? Esse LED aqui É para poder provar Que o acoplador Está bom E se eu tirar o acoplador daqui? O LED não vai funcionar Mas aqui o testador de LED Continua funcionando Vamos testar? Beleza Diretora, mostra lá a fonte Quanto tem 9 volts Beleza Vou ligar Liguei E vou testar Vamos clicar? Apagar uma luz aqui Apaga aquela luz aqui Do meio aqui, diretora Aquela lá Isso Está aí Pessoal, ó Vejam vocês Chega mais perto, diretora Olha aí Testador de LED LED está bom E esse LED aqui Indica que o acoplador óptico Está bom Mas Rodrigo Será que isso é verdade, cara? Deixa eu ver uma prova real Disso aí Será que é verdade? Então tá Vamos lá Vou tirar esse acoplador óptico daqui Tirei Esse não tem que acender E esse tem Está lá O LED funciona Está testando bacana E a fonte Mostra ainda o consumo Mais ou menos Que é uma fonte 14 mAh, pessoal Está aí Viu? Ah, mas Rodrigo E se você botar ali De novo O testador De acoplador óptico Que você acabou Que você acabou de arrancar Eu tenho que ter cuidado Para não quebrar Esse cara aqui Onde ele é Eu acho que ele é aqui Está aí Está aí, pessoal Ok? Bom Aqui a gente prova No nosso circuito Que temos Um testador de LED Um testador de acoplador óptico Poderia ser esse aqui também Se esse LED acende O acoplador está bom Se esse LED acende O LED está bom É isso Dois em um Pequeno Bacana Prático E simples Pessoal Ficamos por aqui Compartilha esse vídeo Dá o teu gostei E Manda um abraço Tchau